Eee, ae, ae Fazendo memória do Seu testemunho Fortalecendo a fé no Cristo ressuscitado Doação de si mesmo em favor dos irmãos Opção especial aos pobres e abandonados Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Ezequiel, tua luta não foi em vão Nosso louvor por sua fidelidade Buscando viver em igualdade Seguindo o exemplo de Cristo Jesus Mostrando aos tristes, sua luz Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Deixaste a família, tua terra natal Ezequiel, tua luta não foi em vão Dedicando-se ao reino foi seu ideal Por onde passou não fez nenhum mal Seu dom é exemplo de amor filial Ezequiel, tua luta não foi em vão Ezequiel, tua luta não foi em vão Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Ezequiel, tua luta não foi em vão Teu sangue fecunda esta terra, este chão Continua vivo no meio de nós Caminha conosco, não estamos sós Ezequiel, tua luta não foi em vão 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 Ezequiel, tua luta não foi em vão